Pitadas do tempero, oferecimento, hospital de olhos de cascavel, cirurgias laser catarata retina, soluções em oftalmologia, mufatão, o super do coração, neva westside e cancele, tilapias copacol, produtos com qualidade e sabor para toda a família, temper bom, alhos e temperos, o acerto da boa comida. O tempero parceiro da dona de casa. Olá, um bom dia a todos, hoje 7 de abril, terça-feira, saudades de vocês, mas hoje é o dia de nós fazermos uma sobremesa extremamente simples, rolinho de leite em pó. E para isso eu preciso, essa receita é simples mesmo, hein? Eu tenho uma xícara de achocolatado, uma xícara de leite em pó e duas xícaras de leite condensado. Mais simples que isso não tem. E olha, é muito fácil de fazer, vocês vão nos acompanhar, mas hoje você vai adoçar, sabe? A Páscoa passou faz dois dias aí, mas esse docinho, essa coisa boa, ou chegou uma visita, você ter o que oferecer, é muito legal. Então vamos fazer o seguinte, sabe? Agora vamos começar a ligar os ingredientes, olha só, olha que facinho que é, bem facinho mesmo. Então eu vou usar aquela xícara de achocolatado, chocolate, meia xícara de leite em pó e meia de leite condensado. Vou misturar, coisa boa. Enquanto eu estou misturando, que essa receita é tão simples, vamos fazer uma visita conosco lá nas lojas Big. Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui em uma das lojas Big. Tiago, nós estamos dando uma passeada que precisa ter tempo, porque tem muitos produtos e tudo atrativo, né, meu irmão, aqui nas lojas Big, né? Temos muitos produtos e realmente todos atrativos e produtos alguns até curiosos, né, que falam, nossa, existe isso. Outros como, tem alguns como muita utilidade, como esse de prender cargas, às vezes o pessoal precisa prender uma moto, uma carretinha. Eu não imaginava que existia para vender esse tipo, essa fita aqui, você segura a geladeira, o que for, você prende, e que carro for? Prende tranquilamente, põe uma carga lá no caminhãozinho ou em cima da tua carretinha lá e prende com a cinta aqui e tá tranquilo, anda com ela daqui na Bahia. Essa conversa que nós estamos tendo é realmente para homens, mas olha, essa capa aqui para carro, para quem tem mais de um carro e às vezes a garagem não consegue guardar todos os carros, puxa, super econômico. Tiago, o dono de casa que vier aqui fica louco, né, meu irmão? Fica louco, porque ele vai encontrar coisas para casa, para o carro, para a garagem, para a churrasqueira. Isso, e a dona de casa também. A dona de casa vai adorar a loja, né, vai encontrar tudo o que ela sempre sonhou nessa loja. Viu, e aí, para completar, tem muitos brinquedos para as crianças virem aí, então enquanto os pais estão procurando o que comprar, as crianças também estão se divertindo aí em cima. As crianças aproveitam para escolher já os brinquedos, os carrinhos, as bonecas, né, e o bom é que a loja parcela em até seis vezes, então pode vir, pode comprar aí, que vai ter um parcelamento, vai facilitar o pagamento. E tem estacionamento próprio, climatizado e também o pessoal muito especializado para dar um atendimento bem bacana. Exatamente, as meninas todas treinadas, todas bem orientadas a como fazer um bom atendimento e aguardamos os clientes. Pessoal, vamos continuar aí com o programa tempero, mas você pode vir na loja Big e pede desconto. Não sei se você vai ganhar não, mas que tem tanto produto que nem eu estou levando esses aqui para casa agora. Obrigado aí, fica com Deus. Obrigado. 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 Ó, vou pôr em geladeira, tá? Que eu já vou fazer o outro, o leite condensado, que é equivalente a uma xícara. O leite em pó. E agora levo a geladeira até firmar. 30 minutos, beleza? Vai ficar muito legal.